O Assange tem documentos desde a década de 60, que podem trazer à toa muitas questões que dizem respeito às ditaduras militares na América Latina, que foram financiadas diretamente pelo imperialismo. Mais de 40 anos de saques, torturas, prisões, assassinatos tem para ser revelado. Então esse é o meio do imperialismo e esse é o motivo da perseguição do Assange. Eu acho que nós, enquanto militares, enquanto aqueles que defendem a luta, os trabalhadores, da juventude, engrossem essa campanha para a liberdade do Assange. Isso é o chamado que a gente faz para que todos participem da luta, para que todos discutam, divulguem e lutem pela liberdade do Assange.